Ministro da Justiça, Sérgio Moro afirmou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que não atuou em coluio com a força-tarefa da Lava Jato nas mensagens trocadas com o procurador Deltan Dallagnol. Moro disse, na entrevista publicada hoje, que não pretende deixar o cargo no governo de Jair Bolsonaro e descartou ter cometido ilegalidade. Abro aspas para ele. Eu me afastaria se houvesse uma situação que levasse à conclusão de que tenha havido um comportamento impróprio da minha parte. Fecha aspas. Alvo de ataques cibernéticos e de vazamento de diálogos atribuídos a ele com procuradores da Lava Jato, Moro disse que o país está diante de um crime em andamento promovido por uma organização criminosa profissional. Por fim, o ministro afirmou que não há riscos de anulação do processo do triplex do Guarujá que o levou à prisão em Curitiba. Vera Magalhães, começando então a roda carioca hoje. Diga lá. Pois é, Silvio, foi uma entrevista em que o ministro saiu da defensiva totalmente, né? Ele estava, desde domingo, muito cauteloso ao tratar desse caso, evitando falar muito sobre conteúdo por não saber, talvez, o que tivesse de íntegra. Diálogos, alguns deles que se referem a coisas de três, quatro anos atrás. Então, ele vinha muito reticente em relação ao conteúdo, só dizendo que não havia ali o cometimento de nenhum crime e condenando a prática. Nesta entrevista, ele já esboça uma reação, a saber, em três frentes, né? A primeira delas é dizer que o ataque não é a ele, a figura dele ou a figura do Deltan Dallagnol, nem mesmo só a Lava Jato, mas é um ataque às instituições. É dessa maneira que ele coloca, porque ele diz que o hacker ou os hackers ou uma organização de hackeamento tem aí em seu poder informações do Supremo, do Legislativo, de jornalistas, de veículos, de imprensa, dando a entender que ninguém está a salvo, ninguém está seguro de tentativas de extrair informações que depois vão ser usadas, segundo ele, de forma a conta gotas, sem que se saiba a integralidade dessas conversas, sem que se saiba o seu contexto exato, etc. Então, o primeiro foi esse, foi tentar criar uma situação de solidariedade entre as instituições. A segunda estratégia do ministro é buscar o apoio popular, o respaldo da rua, o respaldo da sociedade. Acho que ele viu as pesquisas que mostram que ele ainda tem bastante apoio. A gente acabou de publicar no site BR18 uma pesquisa do Ideia Big Data sobre os acontecimentos, uma pesquisa específica sobre isso, que embora mostre uma certa divisão em relação a se isso compromete a Lava Jato ou mesmo se compromete a condenação do Lula, ainda mostra um apoio majoritário à Lava Jato nas duas questões. 41% acham que não macula o trabalho da Lava Jato contra 20 e poucos que acham e 47% acham que não anula a sentença do Lula contra apenas 27 que acham que sim. Então, ainda é um apoio muito majoritário à operação e mesmo na questão do Lula, um apoio a que isso não mexe com os fundamentos dessa condenação. O terceiro respaldo que o ministro Sérgio Moro busca na entrevista ao Estado de São Paulo é o do presidente Jair Bolsonaro e, para isso, ele adota uma estratégia inteligente, a meu ver. Ele primeiro faz uma total dissociação do governo do que está em curso. Ele fala que todos esses fatos dizem respeito a casos anteriores a este atual governo, não tem nada a ver com o governo, para só, então, dizer que conta com o apoio do presidente, apoio este que vem sendo dado de maneira mais incisiva por Bolsonaro desde o jogo do Flamengo. Acho que aquele jogo foi um teste também de como seria a acolhida a Moro. E acho que, a partir dele, Bolsonaro se sentiu mais seguro de dar um suporte mais firme, mais incisivo ao seu ministro da Justiça. Isso foi feito ontem e foi feito hoje novamente. Então, eu acho que a entrevista tem todos esses objetivos. O ministro Moro, eu sempre disse, mesmo antes de entrar na Jovem Pan, já o classificava assim nas minhas colunas na Veja, na Folha, é um enxadrista. Ele tem muita habilidade para olhar o tabuleiro e saber os momentos de recuar, de avançar. Eu acho que ele foi pego aí na seu pior momento, enfrentou aí uma semana bastante difícil, mas sai dela tentando articular uma maneira de salvaguardar a si, a Lava Jato, e a sua posição como ministro também, Silvio. Carlos Andréas, as suas primeiras considerações, vamos lá. Vamos ser justos aqui. O ministro Moro está beneficiado pelo efeito Flamengo. Vestiu o manto, fechou o corpo. E com isso não é brincadeira. Ali, ali, não, 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 estou brincando. Ali é o ponto de virada. Alexandre Borges concordará. Ali é o ponto de virada. Vera também corroborou isso aqui agora. A semana começa muito difícil para o Moro, o acuado, sem o apoio explícito do presidente, pudera que assim fosse. Afinal de contas, anunciado contra ele uma prática de folhetinesca, né? Uma prática de apresentar em fascículos, não sabemos com que periodicidade, novas informações extraídas dos celulares. É impossível não ficar acuado dessa maneira. Aliás, é um dos motivos pelos quais a entrevista que ele dá ao Estadão hoje é uma prova de coragem. Porque, de fato, está prometido, não se sabe para quando, um novo pacote de informações relativos a essa comunicação. Mas a semana começava, como eu disse, difícil para ele. Ele vai ao Mané Garrincha, testa a sua popularidade. É um momento populista, sem dúvida nenhuma, mas em que ele é submetido ao povo e sai bem. E, a partir dali, começa a se aproximar do presidente. O presidente ia fazer declarações de fechamento com ele, culminando, nessa sexta-feira, com essa entrevista ao Estadão, em que ele, depois de acuado, testando a popularidade, chega o momento de partir para o ataque. Nessa entrevista, ele parte para o ataque. A Vera definiu bem uma linha muito importante. A mais importante, ele dá tom de afronta institucional ao que chama de ataque, né? Ao ataque dos hackers. Apelando ao fato de que, se um juiz federal pode ter suas conversas privadas tomadas, assaltadas, roubadas e tornadas públicas, que qualquer um poderia. Bom, nós estamos falando sobre isso aqui há muito tempo, inclusive relativamente a Lava Jato. De qualquer maneira, outro ponto importante é que ele tem quase como um mantra na entrevista, e me parece uma estratégia correta para a sua intenção, dizer que desconfia de adulteração. Que o conjunto, algo, aliás, de que o Alexandre Borges tem falado aqui, de que o conjunto do material de posse do Intercept não foi periciado, que ninguém teve acesso a isso, que pode ter havido enxertos, que pode ter havido edições, inclusive de origem, enfim, que, além disso, que faz, se refere a um período muito anterior, e, portanto, é impossível de memória corroborar a veracidade do material. Então, são estratégias de quem partiu para o ataque, né? Vamos ver se a periodicidade dessa novela não é o domingo. Vamos ver se no domingo não vem novos capítulos. Você, agora, Alexandre Borges. Carlos Andreasa, eu concordo em gênero, número e grau com você, evidentemente, e, inclusive, você me lembrou o samba da Estácio de Sá, de 95, cobra coral, papagaio vintém, vestiu rubro negro, não tem para ninguém, não é isso? Enfim, mas brincadeiras à parte. É isso aí. O que aconteceu essa semana, que foi descrito, houve, na verdade, eu gostaria de resumir como morreu o juiz e nasceu definitivamente o político, né? O juiz Sérgio Moro teve seu grande batismo político, ele foi atacado por uma série de reportagens do blog do Intercept, que é bom que a gente registre, a Jovem Pan deu espaço para o próprio Glenn Greenwald. Ele veio no programa Pânico na quarta-feira, foi entrevistado pela Vera, ou seja, a gente aqui na rádio deu todo o espaço para que o site pudesse dar a sua versão dos fatos. Nós questionamos dentro do que deveria ser questionado, mas até agora nós continuamos apenas com a palavra do próprio site. Lembra aquela propaganda antiga, La Garantia Sodio, né? A gente está com a garantia deles, mas a gente não conhece o material bruto, não está periciado. E Sérgio Moro, que teve uma reação tímida e até um pouco titubiante no começo da semana, não entrou com tudo na sua própria defesa. E o presidente Bolsonaro também esperou o desenvolvimento das informações ao longo da semana. A gente chega agora, no final da semana, com o ministro Sérgio Moro vestido aí, não apenas com a camisa do Flamengo, mas vestido como um político, enfrentando a imprensa, fazendo a gestão dessa crise de maneira muito profissional, respondendo todas as perguntas de peito aberto e contando, não só com o apoio popular, mas com o apoio também aberto do presidente da República. Então, essa semana fecha, essa sexta-feira fecha com o ministro Sérgio Moro muito bem. Ele resistindo a todo esse ataque que ele sofreu ao longo da semana e é possível até que ele saia disso ainda mais fortalecido dentro do governo. Vera, você tem mais uma consideração a isso? Peguei uma mãozinha acenando para mim aí no retorno. Mãozinha levantada aqui. Sim, Silvio, porque eu tenho, acho que ainda é prematuro a gente dizer que ele sai bem ou sai fortalecido, justamente por esse aspecto folhetinesco da tal série de reportagens. Ontem, no pânico, para a gente, questionado a respeito, Greenwald falou que ainda vem algo, no seu entender, mais explosivo. É claro que isso está carregado de viés, está carregado de editorialização por parte do site, mas eu acho que a gente também não pode perder de todo de vista o fato de que a gente tem sobre a mesa, está posta uma discussão quanto à extrapolação de limites da Lava Jato, entre juiz e procurador. Isso não está de todo afastado. E não é só uma questão da gente ficar aqui discutindo, ou as redes sociais, no seu fla-flu de sempre, ficarem discutindo se está certo, se não está, se está tudo bem, se não está, se tem, se não tem, porque isso já está nos tribunais, por exemplo. O Supremo já vai se debruçar a respeito disso no dia 25, quando julgar a suspeição no caso do Lula. E a gente tem visto, pelas declarações, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, que integra a turma que vai julgar isso e tem o voto vista dele, dando a entender que sim, que vai considerar a possibilidade de suspeição. Como a gente já sabe que Ricardo Lewandowski é partidário dessa tese da suspeição, a gente tem de novo aquele cenário de dois a dois, com o Becano servindo de tértios, servindo de fiel da balança. Mais uma vez, também esse é um cenário que tem sido repetido. E aí, gente, não é questão de torcida. O Celso de Mello tem dado votos, às vezes alguns, bastante duros, nem todos eles favoráveis às teses da Lava Jato. E ele, como um garantista desde sempre, a gente não sabe qual pode ser a reação dele diante de conversas que coloquem acusação e juízo conversando num aplicativo de mensagens. Vamos deixar muito claro, gente, isso não é o normal, tá? Eu sei que a gente tem trabalhado com novos níveis de normal no Brasil ao longo dos últimos anos, tem gente que tenta normalizar a roubalheira do petrolão, que não é normal, tem gente que tenta normalizar declarações de políticos, enfim, em prol de tortura, em prol de torturador, que não são normais. E também não é normal juiz e procurador trocarem figurinha. Tudo bem o contexto? Tem de ser esclarecido. A forma de obtenção é uma forma criminosa que nós temos repudiado aqui, mas repudiar o hackeamento não significa endossar aquela relação que salta ali aos olhos de quem lê aquele material. Não pode ser, porque a gente não tem só escolhas binárias a fazer. Elas são mais difíceis e elas têm implicações. E uma delas já está com data contratada para acontecer. Então, acho que antes que a gente tente achar que a crise passou, tem que saber que tem muita água para rolar por debaixo da ponte ainda. Diga, André Aza. Não, a crise não passou. E hoje mais cedo, eu estava tentando esboçar um exercício sobre o que se passaria, com vistas a esse julgamento do dia 25, o que se passaria na cabeça do ministro Celso de Mello. Porque eu acho que ele considerará, aliás, com absoluta certeza, que ele considerará inadequada a comunicação mantida entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, feitas todas as ressalvas de hackeamento e tudo mais. Aquilo de que tanto falamos aqui, trabalhando as nuances. A conversa não é própria. O diálogo é impróprio. Há uma extrapolação ali da parte do Moro, fundamentalmente, porque é o Moro que, a rigor, me interessa nessa história também, pela sua condição de ministro de Estado e por ser ele mesmo o foco principal da discussão. Ele orienta o Deltan, vai se discutir o grau de orientação, se é mais ou se é menos, vai se discutir todos os detalhes possíveis. Mas não é algo bonito de se ver. Um juiz que, de alguma maneira, se acerca de uma das partes, gerando algum grau de desequilíbrio. Isso não inocenta o Lula. E aí está o ponto importante da consideração sobre o Celso de Mello. Ele, como eu disse, me parece, não tem dúvida sobre a inadequação daquela conversa. Mas será isso suficiente para se avançar numa discussão sobre suspeição do juiz para condenar o Lula? Essa é a dinâmica a ser acompanhada e projetada para o dia 25. Reportagem do jornal O Globo informa que o líder... Oi, Alexandre, oi. Dessa vez eu não vi a mãozinha. Diga lá, desculpa. Não, mas eu até mandei mensagem aí, avisando. Não, é só para lembrar que quando eu estive discutindo esse assunto no pânico na quarta-feira, a Marina Mantega me fez uma pergunta assim, Alexandre, se as conversas forem verdadeiras, se o Moro tiver prevaricado, o que você acha que tem que acontecer? Eu falei, Marina, sua resposta já está dentro da pergunta. Se, 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 é claro que ele vai ter que responder por isso. Até o momento a gente está apenas contando com o que saiu no site, que pode ter sido distorcido. Esse é o meu ponto. Então, e eu não tenho porquê, na minha ideia, dar um crédito 100% de confiança ao Intercept ou ao que ele publica. Mas, se for verdade, o Sérgio Moro vai ter que responder. De qualquer jeito, o próprio ministro Sérgio Moro disse que se publique tudo. Então, ele está encarando. Ele está aí de peito aberto, aparentemente, agora, confiante de que o que vier ele vai conseguir bater no peito e responder. Vamos ver. Ninguém sabe. Nós estamos ainda nesse ponto de discutir hipóteses, especulações, quem disse, quem não disse, o que saiu, o que não saiu. Então, só para... E, evidentemente, se tiver alguma prova cabal que o Sérgio Moro prevaricou, que ele fez alguma coisa errada, ele vai ter que responder.